Dia 15 de março é o dia mundial dos direitos do consumidor e por isso faremos uma live exclusiva para comemorar com você. E tem mais, estaremos ao vivo para proteger o seu bolso e só entregar ofertas de verdade para você. Então não perca, dia 11, às 11, ao vivo. Xiaomi, Apple, Samsung e Microsoft tem muitos nomes nos celulares mais esperados de 2020. Nós separamos os celulares mais esperados desse ano, mas tem vários que você já pode riscar da lista. Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. Risca da lista esses daí. Os três aparelhos foram confirmados agora no começo do ano. O foco principal é repaginar como as câmeras funcionam na linha S da Samsung. E o mais incrível de todos com S20 Ultra é misturar um zoom físico com lentes mesmo dentro que dão esse zoom, com zoom digital. Tornando isso tudo bem interessante para o futuro da Samsung com os aparelhos em geral. Você também pode riscar o Galaxy Z Flip, que era para ser o Fold 2 e não é. E o Galaxy Z Flip existe e está lançado e é o dobrável da Samsung bem mais clássico. E que corrige um pouco dos problemas que veio lá no Fold com os celulares dobráveis. Ah, e uma coisa. Você que está assistindo o vídeo e não está indo no nosso grupo oficial do Canaltech no Telegram. Clica no link aqui embaixo e entra no nosso grupo oficial do Canaltech no Telegram. Ok? Vejo você lá. Também você deve riscar da lista dos aparelhos mais esperados de 2020. O Xiaomi Mi 10, o Xiaomi Mi 10 Pro. Eles foram confirmados agora em 13 de fevereiro desse ano, para você que estava dormindo. Então é super recente para você que está vendo esse vídeo no dia que ele saiu. Mas eles já são oficiais, não é mais aguardado, eles estão entre nós. E temos os super recentes agora, também confirmados, Moto G8 normal e Moto G8 Power. Portanto, esses aparelhos que acabaram de sair estão fresquinhos, já não são mais os esperados de 2020. E ainda assim, riscando esses da lista, tudo que eu citei que já está confirmado existe, tem um monte de aparelho que nós estamos aguardando ansiosamente darem as caras nesse ano. E é para isso que esse vídeo existe. Só um detalhe, a linha Moto G8 começou em 2019 e terminou de ser lançada em 2020. Então agora tem Moto G8, Moto G8 Plus, Moto G8 Power e Moto G8 Play. Tem tudo isso para você. Dito isso, bora para a nossa lista maravilhosa com os aparelhos mais esperados de 2020. Só uma coisa para vocês, vem cá, vem cá. Na amizade, na amizade. A gente vai falar de aparelhos que ainda não estão lançados. Então a nossa edição vai colocar agora para vocês um monte de imagens aleatórias de aparelhos que já existem. Não sejam chatos. Se eu estiver falando do Galaxy S30, a edição vai colocar imagens do Galaxy S20 que existe. Se eu estiver falando do novo iPhone 27, a edição vai colocar imagens do iPhone atual. Dito isso, bora para a lista. iPhone SE 2. O mitológico telefone esperado lá em 2018, 2019 e agora em 2020 de novo. iPhone SE 2. Você lembra quando que lançaram o SE original, Matheus? Não lembro. Nem eu lembro. O pessoal até brincou, é o Suckers Edition. Suckers Edition. E não era. O iPhone SE original foi muito legal porque ele era compacto e tinha ainda o processador atualizado da época. Ele era um ótimo iPhone para quem queria pagar menos e ainda assim levar uma coisa boa para casa. E pelo terceiro ano de rumores consecutivo, a mesma coisa se espera para o iPhone SE 2 como foi para o iPhone SE original. Se estiver reclamando que essa imagem do iPhone SE original ou de outro iPhone qualquer, você já sabe que a imagem é aleatória. Não enche o saco. O iPhone SE 2, se de fato for lançado em 2020, que é o que se espera de novo, é para ser um aparelho compacto, com cara de iPhone antigo, mas com processador atualizado dos iPhones dessa geração ou dessa próxima que já vai entrar, e se tornar dessa forma um iPhone não tão caro para quem gosta de telefones menores. Porque tem pessoas que se incomodam mesmo de ter que usar uma coisa desse tamanho e não existir uma coisa menor para você usar no seu dia a dia. Ainda mais que a Sony diminuiu pra caramba a operação dela e era uma das poucas empresas que tinha telefones numa versão compact e praticamente isso sumiu do mercado. Até notei aqui para vocês o comportamento patrão da Apple. Normalmente em março ela costuma ter um evento que às vezes tem iPads anunciados junto com um evento por si só. Em junho ela atualiza os softwares que ela utiliza nos aparelhos dela e às vezes anuncia alguma coisa de hardware de alto nível, muito raro. Em setembro é onde a gente espera novos iPhones e novos Apple Watches. Em outubro de vez em quando temos um anúncio de iPads e alguma coisa a ver com Mac, que é mais computador. Portanto é pra metade e pro fim do ano que você pode esperar talvez um iPhone SE 2, por mais que tenha gente dizendo que já agora no mês 3, mais ou menos perto desse vídeo saindo, você teria já um iPhone SE 2 aparecendo. Fora isso meio que é bobagem não citar um possível iPhone 9, pra continuar a linha de iPhones que parou no 8, porque eram os iPhones mais clássicos, com um jeito mais tradicional, sem as mudanças agressivas dos iPhones 10 da vida. E o iPhone 12, que naturalmente seria o primeiro iPhone com 5G, que é uma coisa que meio que não é dúvida nenhuma, só é esperado e tem gente que fica ansioso pra pegar isso lá perto do fim do ano. Que é o momento normal pra ter iPhones novos e é pra ter 5G esse ano, porque senão a Apple deliberadamente fica pra trás, porque ela já está em termos de 5G. E tirando a proposta de termos um iPhone menor, talvez mais barato, com um processador atualizado num formato compacto, temos que pensar nas mudanças do iPhone principal, da linha 10 mesmo como nós conhecemos. Processamento obviamente aumentando, bateria aumentando um pouquinho em relação às versões passadas como sempre, mas o que mais poderia se esperar é que a Apple poderia pela primeira vez, já que ela não lançaria mais uma atualização de versão dos seus iPhones, e sim uma nova, nova versão, livrar-se de uma vez por todas do bigode ridículo que fica no topo do iPhone. Afinal isso é uma tendência que no começo todas as empresas Android copiaram, e logo em seguida todas desistiram de copiar a Apple, porque decidiram que isso era só um erro que a Apple cometeu em colocar uma tarja preta gigantesca no topo dos iPhones. Hoje as pessoas aprenderam a conviver com isso, mas ninguém gosta. E os fabricantes Android já deram soluções melhores com câmeras que tem motor, câmeras que ficam só num pequeno recorte num canto, ou até mesmo celulares que aproveitam direito a frente do aparelho e condensam todos os sensores no topo da tela, de uma maneira muito reduzida, sem o exagero de ter que colocar uma fita isolante preta no topo do iPhone, que é o que temos hoje. A Apple não acerta sempre, diferente do que algumas pessoas possam pensar. Inclusive a Apple criou o único mouse que carrega de cabeça pra baixo. Coloca essa imagem, isso é maravilhoso. O mouse tombado, com o cabo enfiado assim. Portanto esperamos essa correção nos iPhones desse ano, que já passou da hora, e também, talvez, mais uma vez, os iPhones SE, ou iPhone SE, que tá ameaçado há muito tempo e nunca se tornou realidade de novo. Google Pixel 5, um dos telefones mais esperados de 2020. E esse já tem vazamentos dele, e é pra ser mais um momento do Google se redimir. Afinal, o Google tem feito bastante cagada recentemente. Google Stadia, que tem sido um dos maiores fracassos em termos de games para a parte do Google, infelizmente, que era um produto com muito potencial. E o Pixel 4, que demonstrou um péssimo interesse em relação aos pixels anteriores. Até mesmo em notas e desempenho em relação ao que era intocável pelos pixels originais do Google, meio que morreu no 4. Daí temos os Pixel 3a. Esses telefones realmente deram certo, diferente do Pixel 4. Mostrando que uma coisa mais acessível e com uma boa curadoria por parte do Google, talvez seja a boa solução. Portanto, o Pixel 4a é um dos esperados para esse 2020. Então já coloca na tua lista. Google Pixel 5, talvez pra ser redimido que foi o Google Pixel 4. Os caras me colocaram uma bateria de relógio num telefone, cara. É tipo... Foi falta de respeito. Não foi nem erro. Foi falta de respeito do Google. O Google Pixel 5 e o Google Pixel 4a. Esses devem ser os novos desse ano. Um pra ser mais barato e dar o sucesso de novo, que deu da outra vez. E o Google Pixel 5 pra desfazer a burrada que o Google fez na versão passada. E se os vazamentos estiverem certos, o Google Pixel 5 não deve ter o bigode do iPhone no topo, como a gente já falou que vários aparelhos não tem. E deve ter mais ou menos os sensores do iPhone e até mais. Respeitando ainda assim uma tela normal pro usuário que não gosta de tarjas pretas na tela. Como já dizia o Pedro aqui do Canaltech... iPhone, compra o iPhone. iPhone, compra o iPhone. iPhone, compra o iPhone. iPhone, compra o iPhone. Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Plus. Note 20 porque o S10 não existe e passou a ser S20. Logo, se o Galaxy Note 10 for existir neste ano, vai ser o Note 20, não o Note 11. Seguindo a nomenclatura que a Samsung resolveu adaptar pra ficar junto com o ano corrente. Estamos em 2020, Note 20 e é provável que eles sigam assim. O principal passo esperado para o Galaxy Note é ser lançado lá no final do ano, como sempre. Mas, dessa vez, batendo as 7 polegadas. Isso por uma questão ínfima e praticamente ter 7 polegadas ou, de fato, ter 7 polegadas. Sendo o maior telefone não tablet do tamanho de um telefone, mas ainda assim parece um tablet. Mantendo a caneta S Pen exatamente como essa, mas no tamanho de um Galaxy Note, como sempre. Porque assim desde a primeira edição, não teria por que tirar a caneta agora. Pra você que tá esperando esse lançamento do Galaxy Note novo, a única coisa que falta mesmo é a adoção total da S Pen como um mouse, assim como Smart TVs tem. Que também é chamado de Air Mouse em algumas TVs. As S Pen dos Galaxy Note em geral tinham esse botão desde o começo, só que isso não tinha uma bateria interna. Esse botão servia só pra interagir quando encostando na tela do Note. Só que a partir do Note 9, esse botão passou a ter um comando sem fio e passou a existir uma bateria interna nas canetas do Galaxy Note. No Note 10, esse botão continuou como controle remoto e a caneta começou a ser sensível a gestos. Limitados, mas ainda assim alguns gestos, esquerda, direita, pra cima e pra baixo. O último passo que falta é a Samsung, nessa próxima edição, fazer o que TVs inteligentes fazem. Controlar um mouse na tela do aparelho com os movimentos da caneta. Pois já existe essa tecnologia aqui dentro. Já existe acelerômetro e todos os sensores necessários pra isso aqui. Pra você que nunca viu isso, vai numa loja de demonstração de TVs, Smart TVs, na sua cidade. Tem aquele monte de TV ligada. Várias delas tem controles que quando você faz assim, o mouse aparece na tela. Mesmo que você esconda na camisa, você mexe e continua o mouse funcionando. Porque o controle é sensível à movimentação sua. Pra que isso seria útil? Porque a linha Note, assim como a linha S, transforma o seu celular num computador quando você põe na HDMI. E colocar o celular na HDMI, na sua TV, e ficar no sofá... É óbvio! É óbvio! Exatamente como a Smart TV. Por que que eles não colocaram isso até agora? Tá quase. A gente sabe que vocês estão muito próximos disso. Porque se nessa geração já tem gestos, próximo é o mouse. Óbvio que é o mouse. Fora isso, a bateria finalmente deve ficar gigante, porque a Samsung finalmente perdeu o trauma do Note 7 no Galaxy S20 com uma bateria de 5.000 mAh. Finalmente a Samsung tá... Passou o trauma da bateria que explode. E deve colocar uma bateria gigante de verdade no Galaxy Note, que é o que deveria ser desde o começo. Mas graças a uma explosão do passado, ela tá se segurando há muito tempo pra isso. E é lógico, seguindo o que acontece todo ano, a câmera do Note 20 deve ser como a câmera do S20. Com todo esse sistema de zoom, 100x de aproximação e toda essa reformulação de como se captura e processa as imagens. Samsung Galaxy Fold 2 não foi lançado no começo do ano como todo mundo esperava. Portanto, vai existir um Fold 2 de verdade, mas pro fim do ano, assim como aconteceu da outra vez. E dessa vez a Samsung tem a obrigação de tirar aquela tarja preta ridícula no canto superior do Fold, que ocupa um bom pedaço da tela e torna o design dele bizarro. E mais do que isso, tá na hora da Samsung finalmente consertar o aspecto da tela frontal, que é muito comprida, absurdamente desproporcional com o corpo do aparelho, criando uma experiência bizarra. Onde o Galaxy Fold é uma das coisas mais legais do momento, porém é uma das coisas mais feias e hediondas do momento ao mesmo tempo. Custando uma fortuna, mesmo lá fora. Portanto, um Galaxy Fold 2 que corrige tudo isso e não tem uma tela tão sensível quanto a do Fold atual, está já pra vir com certeza. Até porque a Samsung deu essa dica com o Z Flip que foi lançado agora, que já tem uma tela mais resistente do que a tela plástica comum. Porém, ainda assim risca com uma certa facilidade. Se os rumores estiverem certos, o Galaxy Fold 2 deve ter uma tela que eles estão chamando de Infinity V, ou seja, um Vzinho pra câmera e não um trem, um caminhão, um bitrem, um trailer de uma família ali ocupando a frente da sua tela. E alguns rumores têm dito que o Galaxy Fold 2 será o substituto da linha Note, tanto é que ele viria com uma caneta. Vem cá. Pode olhar bem na minha cara, me cobra isso depois. Vai lá no meu Instagram, que é arrobadrino.tkd. Vai lá, me marca e me cobra. Pode cobrar isso daí. Eu duvido. Eu duvido. Duvido a Samsung colocar uma caneta, como o pessoal está falando, no Fold. Eu duvido. As telas dobráveis da Samsung têm riscado com a unha. Você consegue imaginar a pressão de uma ponta dessa numa tela dobrável que risca com a unha? Você consegue? Isso aqui vai perfurar a tela de um Galaxy Fold. Eu duvido em 2020 ter Fold com caneta. Quem sabe ir lá para 2025? 2020 eu duvido ter caneta no Fold. Microsoft Surface Duo. Um telefone que já foi mostrado, o protótipo, o conceito da Microsoft, e que não é nada difícil de você imaginar, porque nada mais nada menos temos duas telas comuns, dois telefones comuns, unidos por uma dobradiça, que fecha, exatamente como um notebook. Perfeitamente possível de construir, não parece ser um desafio absurdo, por termos telas tradicionais ligadas por um mecanismo tradicional de unir dois telefones. É mais um desafio de fazer o software funcionar direito, do que conseguir ou não construir um aparelho resistente e decente. É um telefone duplo de 5.6 polegadas, e é uma coisa muito esperada por todos. Afinal, é um aparelho Android pela Microsoft, e também dobrável ao mesmo tempo. É muito curioso, talvez dê certo. Não confundir o Surface Neo com o Surface Duo. O Surface Neo é um aparelho Windows Tablet, e o Surface Duo é um celular Android. É do Surface Duo que a gente está falando. Não confunda, não roda Windows. Assim como outros aparelhos e tudo mais, nós temos o problema do coronavírus quando nós estamos gravando esse vídeo, que é o Covid-19. E aparentemente ele também está atrapalhando o desenvolvimento, o suprimento de peças e tudo mais, do Surface Duo. Assim como está atrapalhando também os iPhones, e pode ser que aqueles iPhones que a gente citou lá atrás, sejam atrasados ou colocados bem pra frente, por conta desse surto. E isso também afeta o Duo. E as notícias recentes de quando a gente gravou esse vídeo, é que a Microsoft optou por usar o Snapdragon 855, que é o processador atual, mas não o mais atual da Qualcomm, e isso já seria um jeito de usar peças que estão disponíveis pra já produzir, já colocar no mercado, pra não ficar enrolando e lançar o Duo o mais rápido possível. Não tem muito o que dizer. É pra ser um aparelho com duas telas, com 5G, atualizado, da Microsoft, que roda Android e não Windows. E é uma coisa que muita gente está esperando. LG G9. É o momento da gente ver a LG colocar de volta os pés no sapato, se sair correndo ou não, e se estabelecer de novo como a LG que a gente conhecia há anos atrás. O erro do último LG foi apresentar uma tela dupla, com uma dobradiça inutilizável pra quem quer ter duas telas. O último LG topo de linha que tem duas telas não tem de fato duas, ele tem um acessório que transforma o seu aparelho em algo com duas telas. Mas, tendo que usar um adaptador ridículo pra carregar o aparelho montado na tela dupla, e também com uma dobradiça muito incômoda pra usar as duas telas lado a lado. Parece muito mais um Nintendo 3DS do que de fato um aparelho com duas telas lado a lado. E isso é bom pra algumas coisas e ruim pra todo o resto. Então, no LG G9, a LG deve trazer a dobradiça decente no acessório que duplica a tela do aparelho para quem quiser usar isso. Pra quem não quiser, deve continuar sendo um aparelho topo de linha, normal. E a LG também com problema, igual a Samsung tá com problema, também por causa do mesmo Covid, por causa da, enfim, epidemia, pandemia, todo mundo com problema. Vamos ver o aparelho em algum momento. Pra quem não sabe, a Coreia do Sul, onde tá a LG, onde tá a Samsung, também está com problemas. O mundo está com problemas. Mas a gente fez o carnaval normalmente, né? Será que foi isso? Boa pergunta. OnePlus 8. E não só o normal. Todos os OnePlus 8. OnePlus é uma marca muito querida por alguns brasileiros que gostam de importar aparelhos específicos da marca e são conhecidos os OnePlus por serem os Androids mais rápidos e mais potentes do mundo ou parte dos Androids mais rápidos e potentes do mundo, junto com outros telefones gamers e telefones normais. Devemos ter o OnePlus 8, OnePlus Pro e OnePlus Lite entre os aparelhos dessa leva, que devem chegar em 2020 e são muito aguardados, sendo o Lite praticamente irreconhecível em comparação ao OnePlus 8 e 8 Pro. Diferença de display de 90 Hz, devemos ter um display agora de 120 Hz, que já é uma boa adição. Câmera TOF, time of flight, para tanto mapeamento de ambiente quanto desfoque de vídeo em tempo real. Carregamento rápido deve estar presente também. E daí vem a questão, e aí OnePlus? Carregamento sem fio, vai ou não vai, querida? Provavelmente a partir de maio desse ano, você já deve descobrir tudo sobre esses OnePlus. Fique ligado aqui no Canaltech. Tivemos que deixar vários aparelhos fora dessa lista, porque nós temos um limite de gravação, né Matheus? Sim. E meio que esse vídeo já vai ficar por aqui. Mas quero deixar com vocês a lista do que devemos esperar dos aparelhos em geral para 2020, além desses que você viu nesse listão. 5G como conectividade deve ser o padrão para aparelhos intermediários top ou topos de linha lançados esse ano, tanto por mídia, quanto por pressão das outras marcas, quanto por ser algo que é extremamente popular e dá muita mídia para as companhias. Telas dobráveis descendo de preço, tanto por parte das empresas que já estão lançando aparelhos dobráveis, quanto pelos novos que estão por vir, e os aparelhos tipo da TCL, que o pessoal às vezes esquece que existem, mas que estão chegando, e as soluções estão ficando mais acessíveis aos poucos. Então é para você ter telefones que dobram sem custar 50 carros esportivos. Por padrão, as telas devem ir em direção aos 120 Hz. Nós vimos muitas telas chegando aos 90 Hz agora, ou seja, 90 FPS para quem joga bastante no celular, e essa tendência está encostando nos 120 Hz, 120 FPS. E isso deve aparecer em vários dos topos de linha de 2020, não só nos OnePlus. E como sempre, fiquem ligados nos modelos passados, porque quando essas novidades todas entram no modelo atual, o modelo anterior fica mais barato. Então, fiquem ligados como sempre. É um ano de novidades, mas com alguns comportamentos previsíveis, bons para economizar. Hum... Cheiro de Xiaomi. Gente, que cheiro de Xiaomi é esse nesse lugar? Não se esqueça dos aparelhos que a gente listou no começo do vídeo, que já estão confirmados e já existem. Não se esqueçam de toda a lista que a gente fez, e para então deixar o seu comentário de quais aparelhos você está esperando para 2020, e que não apareceram nessa lista, que a gente teve que deixar de fora, porque era muita coisa. Qual celular você mais está esperando para esse 2020? Deixa aí nos comentários, que é bom para a gente saber que você quer ver isso aqui no Canaltech. Se inscreva se não for inscrito, e até a próxima. E aí